Mandou sua foto pro Zap do Bem? Já? Aqui do Bem na Hora? Então presta atenção porque pode ter chegado a sua vez de aparecer aqui nesse telão, mostrando a sua foto. Olha só, olha só. A gente começa com Claudivan, que é lá de Buritama. Alô Claudio. Claudivan, ele já está aí, deve estar trabalhando, mas está ali ó, está no cantinho dele, sempre vê o programa. Diz que não perde nenhum programa, eu fico muito feliz com isso, que bom que você está nos acompanhando. Agora tem a Julinha, a Julinha de Coroados. Ô Julinha, ontem nós mostramos um projeto aí de Coroados, olha, de bons costumes, muito legal, viu? Então beijão pra você, Julinha. O que mais? A próxima foto é de Nova Independência, ali pertinho de Andradina. É da Letícia, cadê a Letícia? Olha a Letícia, toda, toda produzida, bonezinho, óculos muito bonito, está aí, toda charmosa. Agora tem foto de casal que acompanha o Bem na Hora, quem não pode ver isso já demorou, né? Casal, a Vitória e o Carlos, a Vitória e o Carlos fazendo um sinal de ok aí pra gente, positivo, está sempre vendo o programa também. Muito bom, eles são de Araçatuba. E olha só agora, vamos conhecer a Isabelle e aí a gente aproveita pra conhecer a mãe dela também, que é a Priscila. Então, as duas moram em Votuporanga e mandaram uma foto, olha vocês aí, com esse sorriso bonito. Pode colocar pra gente também a Rayane, dá pra colocar a Rayane aí? A Rayane é essa princesinha, tem quatro aninhos de idade e é da cidade de Ouro Verde, de Ouro Verde. Tem quatro aninhos, foi a mamãe Daniela quem mandou a foto pro nosso Zap. E pra encerrar, tem a foto da Katia Zene. Katia Zene, ela é de Presidente Venceslau. Presidente Venceslau. Katia, muito obrigado, viu? Pelo carinho que vocês têm aí com a gente. Eu, sinceramente, nem tenho como agradecer tanta gente. Muito obrigado pela audiência sua e das pessoas aí da sua cidade. Música